Brusque vs Confiança, os caminhos para a vitória. Salve, salve, torcida Zulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui falar de Brusque vs Confiança, os caminhos para a vitória. Jogo esse que acontece pela 15ª rodada da Série B no estádio Augusto Bauer, às 21h, deste sábado, dia 31 de julho de 2021. Confiança está na lanterra do campeonato, ao passo que o Brusque está na 10ª posição. Então, um confronto ali do último colocado com o time que divide as duas metades da tabela. Então, vamos aqui ver os caminhos que o Confiança precisa traçar para finalmente vencer a primeira fora de casa, finalmente vencer a primeira na Série B para um time do Sul, contando inclusive com a temporada de 2020, e finalmente sair dessa incômoda lanterna que chegamos na última rodada e não podemos, não queremos, não precisamos ficar muito tempo com ela. Deixa para o Cruzeiro, para quem quiser assumir esta bomba. Então, antes de falar tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, qual o seu palpite, o que é que você espera do Confiança, o que a gente precisa fazer para voltar com essa vitória lá de Santa Catarina. Também não esqueça que após o Brusque versus Confiança, teremos a live pós-jogo, essa live onde a gente analisa todos os jogos desde a Série B do ano passado, na verdade, desde o estadual do ano passado, tudo o que aconteceu nesse jogo. Então, conto com a participação de vocês aqui na nossa live para a gente poder trocar essa ideia. Também não esqueça de visitar o Instagram do nosso parceiro, a Loja Nação Proletária, Loja Nação Proletária, que tem várias promoções, tem vários itens para você, para a sua casa, canecas como essa. Então, não deixa de visitar a loja física que fica na rua Tenetel Filatone, no Espaço Nobre, ou então no Instagram, onde você vai encontrar, dentre outros itens, peças como essa aqui, essa camisa que a gente está destacando por esses dias, camisa polo, muito bonita, você pode, inclusive, trabalhar com ela, se você for muito apaixonado pelo Confiança. Então, não deixa de visitar lá. E lembrando que quando a gente atingir os 5 mil inscritos, junto com a Loja Nação Proletária, iremos sortear, dentre outras coisas, uma camisa oficial do Confiança. Vamos lá. O primeiro caminho para o Confiança voltar com a vitória de lá é cuidado com a defesa. Temos um jogo com uma chance de ouro, de passar em branco, não tomar gol do Brusque, afinal, o principal jogador do time catarinense, Edu, autor de 5 dos 7 gols que o Brusque marcou nessa Série B, jogando no Augusto Bauer, ele vai estar fora, ter uma lesão muscular na coxa. Então, é a chance de ouro da nossa defesa passar em branco. Então, toma cuidado, fecha mais o meio campo, povoar mais o meio campo, a estratégia de três rolantes, eu falei na live que eu fiz ontem, que eu gosto dessa formação, para dar a eliminação do Confiança. Fecha mais, cuidado com essas bolas na entrada da área, cuidado com o buraco na entrada da área. Se a gente consegue limitar os outros jogadores ofensivos sem tanta precisão, sem a força, sem a ver a goleadora de Edu, a gente dá um passo gigantesco para, pelo menos, voltar com um ponto, mas a nossa meta são os três pontos. O segundo caminho é a chance do ataque funcionar. O Brusque é um time que oscilou na competição. Ele começou muito bem, chegou até a liderar a Série B, depois ele deu uma cedada para baixo e agora volta a querer respirar e voltou a pontuar nos últimos três jogos. No entanto, o time tomou 18 gols nesses 14 primeiros jogos. Para efeito de comparação, Confiança, que é uma das piores defesas do campeonato, junto com o Cruzeiro, tomou 20. O Brusque ficou quatro jogos sem sofrer gols. E para efeito de comparação, Confiança, na terra do campeonato, com todos os problemas que nós já conhecemos, ficou três jogos sem tomar gols. Ou seja, as estatísticas defensivas dos times são muito próximas, talvez. Eles têm um cara que faz a diferença, que é Edu, que não estará amanhã, no caso hoje. E essa diferença é que tem mantido o Brusque lá em cima. Coisa que a gente sempre vem falando, que na Série B, ter um jogador diferenciado, às vezes é o que você precisa para não afundar na zona de rebaixamento. Então, é uma chance muito boa para o ataque voltar a funcionar, para o Thiago Reis finalmente fazer o gol que ele tanto persegue, que ele tentou contra o Londrina, tentou contra o Botafogo. Quem sabe amanhã sai um, até dois, quem sabe, para a gente poder voltar com essa vitória. Então, a defesa do Brusque não inspira tanta confiança assim, é hora da gente fazer o nosso ataque funcionar. Terceiro caminho, precisão nos passes. O Brusque é o time que mais intercepta bolas nessa Série B. Ou seja, existe um risco real da gente fazer aquele jogo irritante, que o Confiança tem em fazer, da bola não ficar no ataque. O time tem que tentar sair com a bola e o Brusque toma a bola. O Brusque tem uma média de 16 interceptações por jogo. É muito roubo de bola. Então, precisamos ter precisão no passe, calma. Senhor Daniel Penha, cuidado, não confunda pressa com velocidade. Então, deixe de ser afobado, toca a bola com mais calma, com mais precisão. E assim a gente vai evitar esse fundamento que é muito importante para o Brusque. Então, com o passe mais preciso, sendo veloz, sem a afobação, sem antecipar uma jogada, a gente consegue fugir disso e assim chegar mais ao ataque e aí marcar os gols que precisamos para voltar com a vitória e sair assim como da lanterna. E eu vou falar isso no vídeo todo, porque isso está me incomodando demais. Por fim, olho nele, Thiago Alagoano. Para quem acha que o Brusque é só Edu, tenha calma, tem muitos bons jogadores lá. E eu destaco dessa vez Thiago Alagoano. Meio atacante de 32 anos, Alagoano, obviamente. E que já tem dois gols e duas assistências. Eu estou botando o mapa de calor dele aí na tela para vocês verem. Ele é um cara que circula o campo todo, não para, não se mexe muito. Então, é um jogador muito diferenciado. Então, todo cuidado com ele é pouco. Então, fica de olho, toma muito cuidado com o Thiago Alagoano, porque ele pode sim fazer a diferença que Edu normalmente faz. E os dois é uma dupla das melhores, das mais produtivas nessa Série B. É isso, turma. Mais uma vez, pré-jogo. Espero que dessa vez dê sorte. Nosso pré-jogo parou de dar sorte, mas a gente insiste até a sorte voltar. Não deixa de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, seguir nosso parceiro, a Loja Nação Proletária. E sempre ativa as notificações, porque após o Brusque vs Confiança, estaremos aqui para falar tudo sobre esse jogo. Espero eu comemorar uma vitória. Muito obrigado a todos, saudações proletárias. E fui. Eu fui, mas voltei aqui para lembrar vocês que, caso você não tenha visto, saiu mais cedo, um vídeo com um giro de notícias, onde eu falei todas as notícias relevantes de Brusque vs Confiança. Então, se você está vendo esse pré-jogo, e já sabe mais ou menos o jogo que você precisa fazer para vencer, saiba o que está acontecendo, todas as notícias que cercam esse confronto entre Brusque vs Confiança. Lá eu falo da ausência de Edu, da volta de Robinho, da confirmação de Serginho, enfim. Várias coisas para você que já está acostumado aí com a nossa cobertura aqui no canal. Agora sim, saudações proletárias e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho